Bom, isso também é o nosso cotidiano, né, como eu trabalho num projeto que tem uma identidade visual que não é uma pessoa, né, então o Blogsense da Unicamp é um veículo, nós temos bem menos rates e contraposições do que quando eu falo como Ana, assim, então nos meus perfis pessoais tem muito mais ataques, assim, isso é uma coisa, mas a gente sabe que os perfis pessoais tem mais ataques, eles, os ataques são mais personalizados do que institucionais, né, em grande medida, agora os ataques, falando especificamente de hate, e hate e fogo amigo, porque fogo amigo também tem lá seu machismo, né, falando desses posicionamentos em relação a cientistas e divulgadores e divulgadoras de ciência, certamente é diferente, né, assim, eu costumo dizer, e aí tá dentro de um dos campos de pesquisa meu, né, que são os estudos sobre o corpo, que nós somos e temos um corpo, assim, né, essa é uma frase clássica dentro dos estudos de gênero, por exemplo, e a gente tem mais corpo conforme a gente se afasta do padrão, homem branco, heterossexual, cisgênero, né, então a gente costuma dizer isso, isso quer dizer o quê? Porque, dentro dessa tua pergunta, que quanto menos homem branco, heterossexual, cisgênero, mais atacado pelo corpo que tu tens, tu vai ser, do que pela fala que tu estás fazendo. Então, os ataques às mulheres, né, e aqui eu vou usar mulheres pelo meu lugar, mas pensando todas as categorias de pessoas que não são esse lugar do padrão, elas vêm acompanhadas sempre de um ataque a quem tu és, e não ao que tu tá falando. E aí a gente sempre tem que aprender a lidar com isso, porque, e aí às vezes a gente escuta umas coisas super bobas, assim, que pra mim também é muito vinculado ao machismo, que é tipo, não liga, como não liga? A pessoa tá me atacando por eu ser quem eu sou, pela minha identidade, né, então, embora a gente tenha que lidar com o ataque, porque faz parte, eu sempre perco um tempo, eu, mas assim, a categoria, né, de ser mulher, perde um tempo se recuperando do ataque pessoal, é algo que a gente tem que sempre pensar, que roupa que eu vou usar pra aparecer numa imagem, será que eu vou com esses, sabe, com essa roupa, a gente tem que pensar em determinados detalhes, então a gente perde tempo na nossa vida, pensando no tipo de resposta que a gente vai ter, por causa da imagem em si. E isso a Kate, e aí, assim, se a gente se exacerba, isso aí tem a imagem da histérica, da louca, enfim, que também é uma historicidade toda construída. Então, pra mim, é muito diferente, é cotidiano, é visível, né, acho que nós estamos num ambiente, em termos dos colegas, que se dão conta disso e se percebem, então tem resposta, mas, mas é isso, a gente perde tempo com detalhes que este homem padrão, e aí ele é o astrônomo mais gato, né, ele ganha esse status, assim, os memes dele são muito melhores que os memes da Kate, porque ele é homem, assim, né, então ele tem esse lugar de destaque, assim, e ele acaba sendo o cara que, claro que ele é o coordenador do grupo de pesquisa, mas ela descobriu, e ele acaba sendo o cara que é o porta-voz disso, né, então, acho que mostra bem, assim. Tem uma bastante complicada que daria pra fazer um seminário só sobre isso. Posso falar uma vida inteira só sobre isso.